Com uma das melhores estruturas do estado de São Paulo, São Pedro possibilita a seus visitantes uma experiência turística única, qualquer que seja o motivo da viagem. Pequenas e aconchegantes pousadas dividem espaço com grandes hotéis, atendendo todos os públicos, inclusive grandes eventos e congressos de nível internacional. Para os que procuram aventura, a estância também tem muitas opções, como a prática de diversas modalidades de voo, sempre com vista privilegiada da Serra do Itaqueri. As trilhas off-road são muito apreciadas, com destaque para os jipes e bikes, mas também é possível percorrer as paisagens a cavalo, moto ou até mesmo a pé. O que importa é que a aventura e a diversão são garantidas para toda a família. A exuberância da natureza encanta com suas cascatas e paredões. É possível praticar tirolesa ou simplesmente refrescar-se do calor em uma de muitas cachoeiras que existem na Serra do Itaqueri. Os diversos parques de São Pedro oferecem desde passeios tranquilos à beira do lago, até trilhas, atividades e mirantes de tirar o fôlego. A cidade conta com um parque especializado em atividades de aventura e ainda um parque aquático com o maior complexo de lazer e entretenimento do estado de São Paulo. Com mais de 300 mil visitantes por ano, o parque tem como destaque as atrações aquáticas, com piscinas de ondas e tobogãs gigantes. Entre as atividades culturais e históricas, destaca-se o Museu Gustavo Teixeira. No Boulevard Dona Hermelinda e na Arte Extrama, encontra-se o melhor da produção local em relação a artesanato. Tradicionalmente, nas manhãs de sábado, os profissionais rurais de São Pedro comercializam diversos produtos frescos, acompanhados por uma boa moda de viola. A cultura caipira está sempre presente em todos os cantos, principalmente na tradicional hospitalidade do interior. Não poderiam faltar opções gastronômicas. Comidas típicas da fazenda, servidas do fogão à lenha, dividem espaço com ambientes requintados, onde a alta gastronomia se junta ao clima do interior. Cachaças e cervejas artesanais também são destaques. E para quem gosta de sobremesa, o doce de Jaracatiá adoça essa experiência. Esperamos você em São Pedro. Bonita por natureza.